Vamos lembrar aí os modão que foi sucesso no passado e será sempre, né? Henrique Fernandes aqui no nosso programa, vamos lá! Sim, bora! Não você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Não posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Entendendo a carta, rendindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Aô, toda apaixonada demais! Um abraço a nosso amigo Jorge Muzés O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos de novo te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Temendo a carta, rendendo a carta, rendindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Aô, toda boa demais! Mata esse amor ou me mata o ciúme Mata esse amor ou me mata o ciúme